Música Diga-me qual o teu signo e te direi quem és. Ou melhor, como te vestes. Isso porque o De Olho no Look inaugura agora uma série especialíssima que une moda e astrologia. Afinal de contas, qual a relação entre o seu signo e o seu visual? Quem nasceu entre os dias 21 de março e 20 de abril e é do signo de Ares é ousada, arrojada e super segura. Tão segura que passa longe dos modismos e confia 100% em seu estilo próprio. Sua filosofia fashion é a frase dita por Carmen Miranda 50 anos atrás. Nunca segui o que dizem que está na moda. Acho que toda mulher só deve usar o que lhe cai bem. Vamos ver o que cai bem em toda a Ariana estilosa? A nossa escolha é um vestido tubinho de cetim, de mangas curtas e um comprimento que para no meio da coxa. Ou seja, ele não é nem aquele tradicional e careta comprimento no joelho e nem aquele micro mini super abusado. Ele está exatamente ali no meio do caminho. O corte desse modelo é limpo e super atemporal. Mas ele vem atualizado por essa estampa de desenho abstrato e tons chiques e frios. Como o pink, o azul marinho e o gelo. Ele é perfeito para meninas de pele bem clarinha e um tom de cabelo mais escuro. Começando aqui em cima, vamos falar dessa gola, que a gente conhece como gola degagê. E só vale para as arianas de seios pequenos a médios. A modelagem desse vestido, levemente acinturada, também é perfeita. Porque ela é justa, ou seja, ela desenha a silhueta, mas ela não marca as formas. A estampa também é extremamente democrática, porque ajuda a disfarçar as gordurinhas localizadas. Como ela tem motivos irregulares, ela faz com que o espectador, ou seja, quem está te olhando aí do outro lado, não foque o olhar em nenhum ponto específico. Na hora de combinar acessórios, a gente vai aplicar a regra básica e clássica da combinação de cores. Especialmente quando se trata de mixar estampas e cores lisas. A regra é a seguinte, a gente seleciona um dos tons da estampa e puxa esse tom lá para as extremidades do visual, lá para os acessórios. Aqui a gente escolheu um pipetou de verniz branco e com um saltinho bem fino, que é perfeito para usar no dia a dia e é perfeito para vestir toda e qualquer nativa de Ares que seja super estilosa, como a Juliana. Arianas, taurinas, geminianas, mulheres dos 12 signos do zodíaco que queiram ficar em dia com as tendências de moda mais frescas da estação. A TV Riachuelo é pra vocês. Não perca os próximos capítulos do nosso especial de Olho no Look Signos. Até a próxima!